Oi gente, tudo bem? Então hoje vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Faz tempinho que eu não passo por aqui só falando e conversando com vocês, mas o vídeo de hoje é muito importante, muito especial. Por quê? Porque agora estamos todos de quarentena, tendo aula de casa, inclusive eu, que estou no sexto ano de medicina e teoricamente só teria estágio prático com algumas aulas no meio, mas como a situação mudou e a vida mudou nesses últimos tempos, também estou tendo aulas online EAD, para a gente não ficar parado nesse período de quarentena. Quanto a essa questão dos estágios, aulas EAD, isso é muito individual de cada faculdade e de cada escola, mas a partir do momento que a gente está no EAD, a situação de todos é praticamente a mesma. O que significa o quê? Você está na sua casa e vai ter aulas da sua casa, o que aparentemente soa muito bom para os ouvidos, mas pode se tornar um baita de um problema, por isso eu vou te dar aqui 5 dicas, 5 não 10, 5 dicas para você melhorar a sua produtividade nessa época de quarentena. Bom, a primeira coisa é a minha dica para absolutamente tudo nessa vida, que eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal contando como se planejar, como criar uma rotina e se planejar nessa quarentena, e a dica é realmente planejamento. Eu foco muito nessa tecla, porque se você não se planejar, você não sabe o que está acontecendo nessa vida, nem o que você precisa fazer. Então, foca no planejamento, que é a primeira etapa do processo, com certeza. Eu vou deixar aqui na caixa de inscrição o vídeo que eu fiz, que eu mostrei como eu planejo a minha semana nesse período de quarentena, e que tem me ajudado muito a manter o foco durante as aulas EAD também. Bom, a segunda dica é para você, entre aspas, se arrumar. Você não precisa necessariamente passar maquiagem ou, não sei, arrumar o cabelo, mas o simples fato de você tirar o seu pijama e colocar uma outra roupa, que pode ser arrumadinha ou confortável, pentear seu cabelo, escovar seus dentes, tomar seu café da manhã, já vai fazer uma grande diferença. Por quê? Você tem que pensar que as aulas são em casa, mas elas vão te cobrar a mesma coisa que se não fosse em casa. Então, para o seu cérebro se acostumar e se lembrar de que isso é um compromisso e algo importante, você precisa realmente sair do modo casa e entrar no modo trabalho ou no modo estudo para que esse momento de estudo se torne algo concreto e não uma fantasia. Espero que tenha dado para entender. Eu acho que deu. A terceira dica é, se você vai estudar, saia da sua cama. Isso é um ponto bem importante. Para mim, eu sempre gostei muito de estudar na cama, desde o início da faculdade, no colégio, eu sempre gostei muito de estudar na cama. Mas, uma coisa importante, se você quer ficar na sua cama, fique sentado. Tente não ficar deitado, porque deitado tem uma grande chance de você dormir e sentado você fica um pouco mais diferente da sua posição de descanso. Mas, se você tem essa possibilidade, saia da cama, vá para outro lugar, para a sala da sua casa, para a sua escrivaninha, não sei, para algum outro lugar que não seja a sua cama, que isso com certeza vai te ajudar também a sair do modo descanso para o modo trabalho ou o modo estudo, como a gente está comentando aqui. Bom, a dica número 4 é realmente criar uma rotina. E criar uma rotina é importante, sempre é importante. Era importante antes e agora é mais importante ainda. E eu não digo criar uma rotina de você fazer a mesma coisa todos os dias, mas é sim você seguir o planejamento que você fez. Porque toda semana você vai ter as suas aulas, então você vai ter que seguir aquela rotina de aulas. E é muito legal você criar os horáriozinhos que você vai comer, o horário que você vai estudar, o horário que você vai treinar. Claro que você não precisa falar assim, não, eu vou acordar às 7 horas da manhã, a minha só tem aula à tarde hoje, eu vou acordar às 7 horas da manhã, às 7 horas eu vou fazer isso, às 8 eu vou fazer aquilo. Não, tem que ser flexível, porque você está em casa e imprevistos surgem, sua mãe pede ajuda, sua avó pede para você, sei lá, pintar o cabelo dela, não sei, estou inventando coisas aqui. Você tem que ser flexível, mas ao mesmo tempo é bom você ter o que você vai fazer naquele dia, para aquele dia não se tornar inútil, para ele não ser desperdiçado aí no meio do caminho e você ficar só perdido, assistir umas aulas aleatórias, não entender nada e não saber o que está acontecendo. É muito importante você saber que dia da semana você está, mais ou menos o dia do mês, e realmente ter essa rotina do seu dia a dia. E tudo isso vem do planejamento. Então, a segunda etapa do planejamento é realmente seguir ele para que você crie uma rotina. E ao criar uma rotina, você encorpure o seu cérebro e você vai entender que tem um momento de descanso, você está na sua casa, mas você tem o seu momento de trabalho, o seu momento de estudo, você tem o seu momento, tudo tem o seu momento, mesmo estando dentro de casa e no mesmo ambiente. Criar uma rotina é bom para que o seu cérebro assimile esses detalhes. A quinta dica, então, é se mantenha ocupado durante as aulas. Mas como assim se manter ocupado durante as aulas? A questão é que ter aulas olhando para a tela de um computador é quase a mesma coisa que ter aulas ao vivo. Você se cansa, você fica entediado. A diferença é que, nas aulas ao vivo, quando você está cara a cara com o professor, tem algumas pessoas, pelo menos eu, que tem um pouco de vergonha de ficar, tipo, sei lá, fazendo qualquer coisa que ele perceba que eu possa estar fazendo, que não é prestar atenção na aula. E quando você está em casa, não, é muito mais fácil você esconder o fato de que você não está prestando atenção. Apesar de que hoje em dia, tipo, na faculdade, que você pode levar o computador é muito prático, é muito fácil você fingir que está prestando atenção, mas não está. Mas, enfim, isso é um detalhe que não vem ao caso. Acontece que, se você quer realmente prestar atenção nas aulas, tanto no artificial quanto no EAD, você precisa se manter focado na aula. Para mim, para eu me manter focado na aula, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, copiando os slides, anotando o que o professor fala, tirando o print da tela dos slides, anotando, desenhando, fazendo qualquer coisa que tenha a ver com o tema da aula. Acompanhando a aula pelo livro, acompanhando pela pochila. De alguma maneira, eu tenho que estar engajada naquele momento, no tema sobre o qual a pessoa está falando. Então, por exemplo, ultimamente, todas as minhas aulas de EAD, eu assisto utilizando o meu iPad do lado e também o aplicativo, o mesmo aplicativo que eu uso no iPad, eu abro ele no computador ao lado da aula para ir anotando, tirando o print da tela e fazendo a anotação de aula. Inclusive, eu mostrei como eu faço isso no Instagram de blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então, claro que não é tão simples se manter focado na aula, mas já não é simples quando é presencial. E aí, no EAD, você fica mais confortável, porque é gostoso, você fica bem sentadinho, com uma cobertinha, com uma roupinha legal, gostosinho de ficar em casa. Mas a questão de se não ter focado na aula é o mesmo problema da aula presencial. Você precisa realmente... Assim, você precisa realmente estar engajado na aula, porque senão a coisa não vai funcionar. Mas é a mesma coisa do presencial, porque se você não está engajado na aula, não vai funcionar. Então, é isso. Finalizamos as cinco dicas. Palma, porque agora vai ter mágica extra. Muito sensacional, que eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem. Mas é o seguinte. Sexta dica, dica adicional deste vídeo é... Pratique atividade física. Sim, em casa, sobe dessas escadas do seu prédio. E isso, preferencialmente, antes de você estudar. E por que eu te digo isso? Existem muitos estudos científicos, eu vou listar alguns deles aqui. E vou deixar também na caixinha de descrição. Que demonstram um aumento da atividade cerebral cognitiva e tal. A atividade cerebral após a atividade física. Eles compararam pessoas que não praticaram nenhuma atividade física com pessoas que praticam uma atividade física leve. Com atletas e eles viram que quanto mais atividade física você pratica, maior a sua atividade cerebral. Então, isso demonstrou também que teve uma melhora da capacidade cognitiva. Ou seja, do seu poder de foco, de aprendizado. De realmente estar ali naquele momento estudando. E melhorando muito a sua capacidade de responder perguntas. Então, fica mais essa dica top, top, top. Que eu vou deixar os estudos aqui pra vocês. Porque essa dica é sensacional, gente. E realmente funciona. Quando você pratica atividade física antes de estudar. Realmente você tem uma melhora cientificamente provada do seu rendimento nos estudos. Então, fica aí essa última dica pra vocês. Vou deixar os artigos pra quem se interessar em ler. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, por favor, curte o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Deixe um comentário aqui dizendo o que você achou. Tá bom? Então, um beijo. E até o próximo vídeo.